Olá, alunos e alunas presentes aqui na nossa aula do oitavo ano do Centro de Mídias. Hoje nós estaremos recebendo a professora Paula Vaz, que irá nos ministrar uma aula sobre independência nas Américas. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Então, mais uma aula hoje, dando sequência ao conteúdo que a gente começou a ver na aula anterior. E hoje, de novo, vamos ter várias atividades para vocês interagirem com a gente pelo chat, não é, Priscila? Sim, nós teremos várias interações com vocês nas atividades propostas. Exatamente. É importante que vocês participem da aula, mas tomem cuidado para não colocar seus dados, nem utilizar o chat de uma maneira inapropriada. A gente está aqui para conversar sobre a aula. Tudo bem? Pessoal, na aula anterior, a gente introduziu um pouco mais sobre a influência da Revolução Francesa nos ideais dos movimentos emancipatórios aqui na América Latina. Falamos um pouco sobre essa influência nos movimentos que queriam se distanciar da lógica imperial que existia aqui no Brasil, enfim, tornar o país independente. E falamos também sobre algumas independências das colônias espanholas, hispano-americanas. Hoje, a gente vai continuar falando sobre esses processos de independência, mas vamos trabalhar alguns conceitos importantes dentro desse contexto que a gente está estudando sobre a história da América Latina. Para isso, a gente vai fazer a análise de uma série de documentos, textos, imagens, falando sobre esses movimentos emancipatórios. E você vai utilizar a sua atitude historiadora. A gente sempre fala da atitude historiadora, não é, Priscila? Para tentar entender o que esses documentos estão propondo, o que está por trás desses textos e imagens que vocês vão ver hoje. Então, vamos refletir um pouco sobre essas transformações que começaram a acontecer no final do século XVIII até os meados do século XIX. E a gente também vai falar sobre os conflitos que existiam em meio a esse contexto também. Conflitos entre os colonizadores e os antigos colonizados que agora estavam buscando a sua independência. E, em meio a um contexto em que os americanos buscavam a sua libertação, nada mais justo a pergunta disparadora da aula ser... Podem colocar na tela. Quem foram os libertadores da América? Voltando um pouquinho, só para deixar claro para vocês, mas acho que já deu para entender pela minha fala. Pode colocar na tela de novo, pessoal. O objetivo da aula é contextualizar a compreensão das noções de Estado, nação e território, governo e país, dentro das relações de tensão e conflito entre os continentes europeu e americano, refletindo sobre as transformações que levaram os ocidentais ao novo paradigma social e econômico, inclusive de contestação e troca de poder da metrópole para as repúblicas independentes. Aí embaixo também segue a habilidade que a gente está trabalhando do Currículo Paulista. Lembrando que boa parte dos materiais que a gente utiliza nas aulas são do material de apoio ao Currículo Paulista, e vocês podem encontrá-lo no site dos materiais de apoio ao Currículo Paulista e realizar outras atividades parecidas com essa, ou até mesmo essas que a gente está utilizando em sala. Aqui, nessa sala virtual, não é, Priscila? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, vou colocar uma perguntinha na tela. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, libertadores da América, que dá, inclusive, faz parte da pergunta disparadora dessa aula, eu utilizei nela. Então, vocês sabem quem foram os libertadores da América? Responda no chat o que o termo libertadores da América te remete, o que você lembra quando você escuta esse termo? Vocês têm dois minutinhos para responder. Espero as respostas aqui no chat. Vamos lá. Tchau. 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 Alunos, vocês tiveram várias interações interessantes, não é, Paula? A gente estava aqui discutindo. Estou acompanhando aqui. O Fábio, por exemplo, disse Simão Boliva. Sim, tivemos várias respostas. Eu esperava que vocês fossem falar mais de futebol, enfim, falar do Corinthians, enfim, desse campeonato que leva esse nome também, mas estou vendo aqui que, além das pessoas que estão falando aqui, Caio Castro, umas coisas, enfim, que eu não entendi, mas temos algumas respostas corretas. O Simão Bolivas, o José de Saint-Martin, e, enfim, percebemos que talvez alguns alunos já tenham tido essa aula, não é? Sim. Legal. Então, vamos dar sequência, não é, pessoal? Então, para os fãs de esporte, o termo Libertadores da América remete ao campeonato anual que reúne times selecionados entre países da América Latina para disputar um título. Mas, como a gente já falou nas aulas anteriores, as ideias iluministas influenciaram importantes movimentos políticos que ocorreram não apenas no continente europeu, mas no continente americano, tais como a independência das treze colônias nos Estados Unidos. Tiveram algumas pessoas que responderam George Washington, então, aqui também não está completamente, está certo, tem a ver com o que a gente está falando, sobre as independências americanas, isso vai acontecer no mesmo momento, vai ser inspirado pelas mesmas ideias, inclusive. E a gente vê aqui que os fatos históricos, eles se relacionam no tempo e no espaço de forma integrada, que a gente vai ter vários movimentos emancipatórios acontecendo aqui na América e esses movimentos políticos acontecendo na Europa também. E, quando a gente está falando aqui sobre os libertadores da América, a gente não vai falar sobre o campeonato de futebol hoje, mas vamos falar sobre o Simón Bolívar, o José de Saint-Martin e esses outros líderes importantes da história americana. Vamos ler um textinho, então, sobre isso? Coloca na tela para o pessoal, vamos lá. Então, vou ler para vocês, para a gente analisar um pouquinho sobre esse assunto. Acompanhem comigo. Na América Espanhola, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade analisados durante as últimas aulas impulsionaram os questionamentos dos crioulos, descendentes de espanhóis nascidos no continente americano, que, apesar de constituírem um grupo economicamente privilegiado, não detinham o poder político, bem como não ocupavam cargos mais importantes do governo preenchidos pelos chapetones, elite econômica formada por nascidos no continente europeu. Com a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão, os conflitos internos entre crioulos e chapetones se intensificaram e a discussão sobre a igualdade assume um papel preponderante. Como vimos anteriormente, os processos de independência ocorridos nas colônias espanholas na América foram liderados pelos crioulos, ou seja, descendentes de espanhóis nascidos no continente americano. Naquele momento, passaram a acontecer uma série de lutas pela liberdade nas colônias hispano-americanas. Seus líderes também ficaram conhecidos como libertadores da América. Passando aqui o slide, vocês falaram sobre ele. Enfim, esse daí é um retrato, uma pintura, retratando um desses líderes revolucionários. A gente vai dar destaque para alguns deles aqui, houveram alguns. Mas o Simón Bolívar, o grande anseio dele, a grande preocupação dele era garantir o pan-americanismo. E o Samartan, que é esse cara aí, esse retrato do Samartan, por sua vez, acreditava que, após garantir a garantia do processo de independência, apenas o sistema monárquico, enfim, assim como havia lá na Europa, as monarquias, seria capaz de organizar os territórios libertados. Ou seja, eles estavam interessados nas independências dessas colônias espanholas, mas nem todos pensavam da mesma maneira. Tudo bem? Outro cara importante nessa história, coloca na tela aí de novo, pessoal, é esse cara aqui, o Tussan Louverture, o Tussan Louverture. Nem todos os processos de emancipação ocorridos nesse continente foram conduzidos por descendentes de colonizadores europeus. Um exemplo é a Revolução de São Domingos, que culminou na independência do atual Haiti. E ela foi liderada por esse cara aí, gente, o Tussan Louverture, que era um descendente de africanos escravizados na América. Um cara superimportante dentro desse contexto também. Tudo bem? Vamos fazer uma outra atividade, pessoal. Provavelmente vocês já viram essas imagens que vão colocar na tela agora. A gente falou sobre elas na aula passada. E são, enfim, uma imagem, mostra o contexto francês, durante a Revolução. A gente falou sobre isso mais extensivamente na aula passada. E a gente vê aí a guilhotina, as pessoas sendo guilhotinadas, as cabeças delas sendo degoladas durante a época do terror na França. E ali a colônia francesa de São Domingos, que hoje em dia é o Haiti, também uma cena de conflito, que vocês estão vendo aí nas imagens. Vamos lá, gente. Como a gente viu na aula passada, é possível perceber, através dessas imagens, que tanto a França quanto a colônia na América estavam passando por um período violento e de intensas transformações. Vimos também que é possível, então, afirmar que o movimento político instável, vivido pela França, com a Revolução, que culminou na queda da monarquia, inclusive os reis foram... O rei foi guilhotinado, o rei e a rainha, contribuiu para a independência do atual Haiti. Ou seja, esses ideais revolucionários vão influenciar esse movimento ali na colônia francesa. Para ver se você compreendeu o que falamos até aqui, utilize a sua atitude historiadora e observe bem as imagens. Eu vou colocar nelas de novo. E responda. Contra quem ou o quê a população francesa estava se rebelando? E a população haitiana? Será que ela estava se rebelando pelos mesmos motivos? Vocês têm dois minutinhos para responder. Interajam com a gente no chat. Pode deixar na pergunta, gente. e aí Se inscreva no canal 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 Mas pouca gente falou sobre a questão do Haiti E, gente, a população haitiana Estava se rebelando Na verdade, a revolta haitiana Ela tem uma especificidade É uma revolta Enfim, formada por escravos Que vão se rebelar contra A elite branca Colonizadora ou dos descendentes Desses colonizadores ali naquela colônia Então, ela é um pouquinho Diferente da condição francesa Enquanto os franceses estão se rebelando contra a monarquia No caso, os haitianos estão se rebelando Contra essa lógica colonial Principalmente contra essa opressão Dessa elite escravocrata Então, uma revolta De descendentes de escravos Ali A gente consegue Vou colocar na imagem Para vocês verem PCB Pode colocar para eles na tela Que, enquanto ali a gente vê Enfim, uma certa organização Que eles estão tentando colocar na imagem Mostrando o contexto do terror Na Revolução Francesa E uma maioria branca Observando tudo isso Na colônia A gente vê que é um conflito Mais braçal Mas a gente vê ali Que tem Brancos contra negros Lutando E, justamente Essa é a especificidade Que a gente tem que demarcar Quando a gente vai falar do Haiti Que é uma revolta De escravos Certo, Priscila? Errei alguma coisa? Certíssima, Paula Obrigada, Priscila Priscila é mais especialista nisso Então, confio na Vamos lá, pessoal Continuando, então Vamos fazer agora Outra atividade Hoje a aula só tem atividade Mas, enfim É bom que vocês interajam É um fechamento Das suas aulas Da sua aula anterior, né? Exatamente Então, a gente está usando Falando sobre o mesmo assunto Ter uma continuidade E é por isso que hoje A gente vai analisar Esses documentos Para entender melhor A partir deles Esse contexto Vamos colocar na tela, então O texto Para a gente analisar ele Um pouquinho Então, os textos A seguir Eu vou colocar dois textos Para vocês Eles são sobre o absolutismo Monárquico Como vocês colocaram A Revolução Francesa Vai se voltar contra Essa lógica De governo E eles foram escritos Por dois pensadores Iluministas Que vão inspirar também As ideias Desses libertadores Aqui da América Que vão agir Nesses processos De independência Das colônias Hispano-americanas E aqui também No Brasil Nesses movimentos Emancipatórios Então, vamos ler Esses trechos E daí vocês vão responder Outra perguntinha Sobre esses pensadores Iluministas Que a gente já vem falando Desde a primeira aula Não é, Priscila? Sim Então, vamos lá Os reis desejam ser absolutos E de longe lhes bradamos Que a melhor maneira De serem Consiste em se fazerem Amar por seus povos Os melhores reis Desejam ser malvados Quando lhes apetece Sem cessarem De ser os senhores Por mais que se esforce Um orador político Em adverti-los De que a força do povo É a sua própria E de que seu maior interesse Deve consistir Em que o povo Seja florescente Numeroso Temível Eles sabem perfeitamente Que tal coisa Não é verdade Seu interesse pessoal Está, antes de mais nada Em que o povo Seja débil Miserável E jamais Lhes possa resistir Vamos passar para a próxima Próximo texto Então, o primeiro texto É do Rousseau, não é, Priscila? Sim E o segundo texto agora É um textinho menor Montesquieu Do Montesquieu Então, vamos lá Pois, se houver apenas O momentâneo E a vontade caprichosa De uma única pessoa De governar o Estado Nada pode ser consertado E a pergunta Que eu vou colocar para vocês É o seguinte Após a leitura das fontes Pode-se dizer que Rousseau e Montesquieu Eram favoráveis Ou contrário Ao absolutismo monárquico Contra quem Que eles estão se colocando Nesses textos, gente Cite frases Que fundamentam Sua resposta Enfim Interajam com a gente Pelo chat A gente vai ficar intercalando Entre os dois textos E vocês vão responder Essa pergunta Eles eram favoráveis Ou contrários Ao absolutismo monárquico, gente Pode colocar Dois minutinhos 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 Se inscreva no canal. 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 Só para vocês verem como isso está no texto. Mas ele coloca aqui. Os melhores reis desejam ser malvados quando eles apetecem, sem cessarem de ser os senhores. Por mais que se esforce um orador político em adverti-los que a força do povo é a sua própria e de que seu maior interesse deve consistir em que o povo seja florescente, numeroso, temível, eles sabem perfeitamente que tal coisa não é verdade. Ou seja, eles querem controlar, eles querem ser malvados. É isso que ele está colocando aí. E, no outro texto, a gente coloca aqui. Ele deixa bem claro que, se houver apenas o interesse de uma pessoa em governar o Estado, nada pode ser consertado. Ou seja, a gente tem que ouvir o povo, algumas pessoas colocaram aqui, enfim, eu esqueci o nome da pessoa, porque o chat vai muito rápido, mas uma das alunas colocou uma resposta interessante, que eles estavam favoráveis à liberdade do povo contra a monarquia. Exatamente isso, gente. Vocês estão entendendo muito bem o assunto. Perfeito. Essa aula é uma aula de revisão, não é, Priscila? Sim. E é importante que vocês tenham entendido. A gente fica feliz que vocês estejam prestando atenção nas aulas e acompanhando o conteúdo direitinho. Vamos continuar, então, pessoal. Mais uma atividade agora, falando sobre um movimento emancipatório que aconteceu aqui no Brasil. A gente já falou sobre alguns deles na aula passada. Agora vamos falar sobre outro, a Conjuração Baiana. Então, como a gente também falou na aula passada, aqui no Brasil, alguns movimentos emancipatórios construíram sua base ideológica também a partir desses ideais iluministas que a gente vem conversando ao longo das aulas. Um deles foi a Conjuração Baiana, conhecida também como a Revolta dos Alfaiates ou a Revolta dos Búzios. Vamos ler o fragmento de um trecho escrito, um texto escrito neste contexto. Então, vamos lá. Orquestrada por negros escravizados, libertos, trabalhadores pobres e alguns membros das elites brancas liberais, a Revolta dos Búzios teve o seu estopim no dia 12 de agosto de 1798. Salvador amanheceu com 12 boletins afixados em locais públicos e de grande circulação de pessoas, convocando o povo à revolução. Um deles dizia, animai-vos, povo baiano, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais, sabei que já seguem o partido da liberdade. Olha só de novo isso, gente. Ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, vão aparecer nas reivindicações desse pessoal que está se mobilizando aqui e lutando por esses direitos também na América. Então, acho importante esse trecho, interessante. Quer falar alguma coisa, Priscila? No Brasil. No Brasil, exato. Na Bahia. América, o Brasil, vocês sabem que ele fica no continente americano. A gente está aqui falando de vários movimentos e movimentos brasileiros também fazem parte dessa história. Então, coloque aí na tela para eles, por favor, pessoal. Descreva quais as ideias apresentadas no fragmento podem ser associadas aos ideais iluministas. De novo, a gente vai voltar para o texto. Peguem principalmente aquela parte do final, que é onde está essa citação desse documento histórico, e me digam que palavras ali que eles estão usando que podem ser associadas aos ideais iluministas. Dois minutinhos, pessoal. Interajam com a gente. Vou todo o texto. Dois minutinhos, pessoal. O texto. Dois minutinhos, pessoal. Dois minutinhos, pessoal. Paulo, nós tivemos algumas interações muito interessantes. Alguns alunos, por exemplo, Gabriel, Bruno, Sabrina, escreveram a liberdade do povo. Sim, e vi que tem um pessoal que, inclusive, está citando o texto, que é justamente o que a gente está se propondo. Mas, perfeito, gente. Liberdade do povo, igualdade, são os termos que eles estão utilizando naquele documento. Vou colocar aqui na tela de novo para o texto, falando aqui que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, em que todos seremos irmãos, ou seja, todos seremos iguais. Exatamente, esse é o partido da liberdade que pregam essas ideias, essas ideias iluministas, que a gente já vem falando sobre isso. Certo, Priscila? Correto, Paula. Então, vamos passar para mais uma interação. Vamos lá, gente. Vou colocar na tela mais um textinho. Hoje, a gente tem um monte de atividades. Já estamos finalizando. Falta, enfim, menos de 10 minutos para terminar a aula. Essa é a última interação que a gente vai fazer. Mas vamos analisar esse textinho aqui do Simon Bolívar, que é um daqueles líderes importantes, libertadores da América, que a gente falou no início da aula. Então, como falamos anteriormente, o Simon Bolívar foi um personagem importante da história da América Latina, tendo liderado uma série de lutas pela liberdade na América do Sul. Vamos ler o fragmento da Carta da Jamaica, onde ele explica a ideia do pan-americanismo, que eu falei no início da aula. Desejo, mais que qualquer outro, ver formar na América a maior nação do mundo, não tanto por sua extensão e riquezas, quanto por sua liberdade e glória. Ainda que aspire à perfeição do governo da minha pátria, não posso me persuadir de que o novo mundo seja, pelo momento, regido por uma grande república, como é impossível. Não me atrevo a desejá-lo. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma só nação, com um só vínculo, que ligue suas partes entre si e com o todo. Já que tem uma origem, uma língua, uns costumes e uma religião, deveriam, portanto, ter um só governo, que confederasse os diferentes estados que iam de se formar. Essa ideia de unidade da América que ele pretendia. É isso que tem, é isso que está na base dessa ideia do pan-americanismo. Bom, coloca aí na tela a perguntinha para eles. Então, descreva com as suas palavras qual era o projeto de Simão Bolívar para a América hispânica. E, a partir da sua reflexão anterior, como podemos relacionar o significado de nação e fraternidade com o pan-americanismo? Vou voltar para o texto, ficar intercalando para vocês, mas lembrando que o pan-americanismo, de acordo com esse trecho que a gente leu de Simão Bolívar, pregava essa ideia de unidade entre essas nações independentes que estavam se tornando independentes nesse momento aqui na América. Tudo bem? Dois minutinhos, pessoal. Tchau. 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 Obrigada, alunos, pela interação. Tivemos muitas interações interessantes, professora Paula. Temos, por exemplo, o Cauã, igualdade de direitos. O Igor, um governo só. A Laura, igualdade de direitos, igualdade de liberdade. Muito bem, gente. Tem tudo a ver com essa ideia mesmo do pan-americanismo, de unir essas nações americanas. É isso que o Bolívar coloca aí na Carta da Jamaica. E aí, voltando para as perguntas ali, pessoal, então, descreva com as suas palavras qual era o projeto de Simão Bolívar para a América Hispânica. Isso mesmo. Unir a América... Ai, bati no microfone. Mas unir a América, essa questão da igualdade entre os povos americanos, pregar essas ideias aqui para essa população que estava sofrendo com a colonização. E para essas nações. Na verdade, ele queria unificá-las, inclusive. E, a partir da sua reflexão anterior, como podemos relacionar o significado de nação e de fraternidade com o pan-americanismo? Justamente, essa ideia de unir, de união. A Annalise e a Laura falaram isso. Unir a América, uma América livre. Exatamente. Então, lembrando que esses ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, foram base dos ideais que motivaram... Enfim, tem essa base iluminista, mas motivaram a Revolução Francesa, mas também vão motivar as ideias desses libertadores aqui na América. Temos um minutinho, vou passar uma atividade para vocês. Peguem o celular, deem print na tela, ou então peguem a aula depois no YouTube para verificar essas atividades que a gente está passando aqui no fim da aula. Bota na tela para mim, gente. Então, a ideia é que vocês elaborem um anúncio publicitário, pessoal. Então, é um gênero textual, para divulgar determinado produto. E, para tanto, você vai ter que imaginar que você vivia em uma colônia espanhola lá no século XIX e queria popularizar as ideias iluministas. Vou colocar aí o passo a passo. Então, escolha um dos temas, liberdade, igualdade, fraternidade, pan-americanismo, república, independência, território e nação. E aí você vai pensar em como você vai fazer esse anúncio. Estão printando, pessoal? Legal. Então, vão elaborar um documento pensando nesses direitos, no que vocês querem divulgar. E é isso, pessoal. Obrigada. Desculpa agora correria no final, mas foi ótima a interação de vocês no chat. Peguem depois a atividade no YouTube, tirem print, conversem com os professores de vocês e é isso. Obrigada, professora Paula. Obrigada a todos. Obrigada, Priscila. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho